Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou canhão não abre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanius Slater aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanius Slater, o roteirista, porque nós temos que conversar aqui sobre Mortal Kombat 2. Sim, o filme aí que já foi confirmado, está voltando aí, sequência de Mortal Kombat 2021. E o nosso querido Jeremias aí, rapaz, Jeremy Slater, que é o mesmo cara que fez aí o Cavaleiro da Lua, vocês estão ligados aí da Marvel e tal, que foi uma série que fez um sucesso, a galera curtiu. Ele fez uma entrevista recente e divulgou algumas informações sobre o andamento do roteiro e o que eles estão fazendo com esse roteiro, entendeu? Então tem muita coisa legal para a gente poder comentar e dar a nossa opinião aqui também. Se você já está curioso, rapaz, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanis, porque nós temos alguns trechos aqui para poder ler para essa galera com relação ao que o Jeremy Slater, ou nosso querido Jeremias, um apelido carinhoso que a gente gerou aqui no canal, fala a respeito desse próximo projeto. Em uma entrevista exclusiva com o Russ Milheim, do The Direct, o escritor de Mortal Kombat 2, Jeremias, falou sobre o roteiro do próximo filme. Slater admitiu que tem sido muito divertido até agora e que eles, no caso aqui, estão na metade desse roteiro, com um dos seus principais objetivos sendo fazer algo que seja incrivelmente satisfatório, realmente emocionante e imprevisível. E agora vamos aqui para o trecho onde o Jeremy Slater fala sobre o que eles estão fazendo com esse roteiro. Vamos lá. Está muito divertido até agora, estamos na metade do roteiro e estou trabalhando muito perto do diretor e também dos estúdios. E os caras do jogo também, os responsáveis pelo game e tal. E acho, não posso dizer nada sobre a história, mas acho que eles definitivamente aprenderam algumas lições da última vez em termos de aqui estão as coisas que os fãs responderam e aqui está o que as pessoas gostaram do filme. E aqui estão as coisas que não funcionaram tão bem quanto esperávamos. Então, estamos realmente olhando para isso como uma chance de pegar tudo o que funcionou no primeiro filme e fazê-lo ainda melhor e dar ao público ainda mais e fazer algo que seja incrivelmente satisfatório, emocionante e imprevisível. Esse é o primeiro trecho. Nós temos mais um para poder ler aqui para vocês ainda. Mas, Alanios, já começa aí emendando o que você achou desse primeiro parágrafo aqui, cara? Do que ele comentou? Olha, esse parágrafo responde aquilo que a gente comentou em alguns vídeos, né? Que é a questão de que eles teriam que mostrar para a gente que eles aprenderam com os erros. Então, esse parágrafo vai nessa direção. Ele aponta o sentido dos acertos e isso me alegra porque é o que a gente espera que realmente aconteça. A gente vê um cara com um certo nível de competência fazendo um balanço entre erros e acertos ali em cima das informações que eles têm. trabalhando próximo à galera do jogo. Eu só espero que o cara não seja o chancholo dos furos do história do Mortal 11 lá. Tomara que essa consultoria seja do Ed Boon ou do John Tobias, sei lá, mano. É, exatamente. Sabe, eu acho que ele tem que trabalhar com esses dois para sugar a informação, principalmente com o John Tobias, que era o cara do lore. E aí pegar as informações e tal para se manter fiel realmente a toda a mitologia do Mortal Kombat, né? Eu só fico curioso que ele mencionou o diretor, eu ainda não sei quem é. Eu cheguei até a ver uma foto recente até de um dos atores com o Simon McCoy, que foi o diretor do primeiro filme. Mas eu pelo menos não vi nenhum tipo de informação. Se vocês tiverem visto aí, queridos inscritos, coloquem aqui nos comentários, que confirma que o diretor é ele. Eu acho que ainda não tem diretor confirmado não, porque eles estão na fase de pré-produção trabalhando ainda no roteiro. E uma coisa que me deixa bastante animado e não confundam animado com hypado, viu, pessoal? Tem nada de hype, não tem nada de expectativa foda lá em cima, não. Sabe, nada disso. O que me deixa animado foi o Jeremy Slater estar reconhecendo aqui que eles estão juntos ali com a galera da produção, a galera da Warner, a galera que trabalha no jogo e tal, pegando ali pontos que deram errado, principalmente, que a galera criticou muito, que a galera não gostou e estão trabalhando em cima disso no roteiro. pra que fique melhor. Então isso indica o quê? Que eles podem, não quer dizer que eles vão, porque é muito diferente eles quererem arrumar os erros ali, mas eles arrumarem de uma forma que fique agradável pra gente, sacou? Mas pelo menos a gente sabe que essa é a intenção dos caras. Eles estão olhando pros erros, pras críticas dos fãs e querendo arrumar. Isso já deixa a gente animado, né, Alanis? É, é o que você disse. Uma coisa é eles quererem arrumar, outra coisa é eles conseguirem. E um grande exemplo disso aí é a bagaça da marca. Eu quero ver se eles forem tirar isso daí de cena mesmo, como é que eles vão fazer, como é que eles vão ajustar no roteiro ali pra poder dizer pra nós assim, tipo, gente, ó, a marca não existe mais. Eu acho que se eles simplesmente ignorassem a marca e só considerassem os poderes dos personagens, pra nós tava tudo certo, mano. Ainda mais que ninguém gostou dessa porcaria dessa marca. Então tá tudo bem, entendeu? E aí, Alanis, a gente ainda tem sim mais um trechinho pra gente poder ver dessa entrevista aqui, que ele deu, pra gente poder comentar, que é o seguinte, pessoal, vamos descer aqui mais um pouquinho, temos o Scorpion dando uma baforada, você sabe ninguém aqui, né? O Scorpion dando uma rota com pimenta ali. É, exatamente, rapaz. A gastrite tava forte pra caramba e se transformou em fogo, tá vendo? Cuspiu tudo aqui, ó. Não tomou meprasol no dia, deu nisso, ó. Aí, meus amigos, tem aqui o seguinte, ó. O escritor deixou claro como ele não acha que necessariamente terá o mesmo tom do MCU, que é o do universo da Marvel aí. E que o universo de Mortal Kombat é estranho. Algo que ele pretende abraçar. Estranho não quer dizer ruim, não, tá? Estranho no sentido de, tipo, ser bizarro mesmo, ter criaturas e raças bizarras ali no meio e tal. E tudo isso compõe o que a gente conhece dentro do Mortal Kombat e dentro da lore. Eu não acho que necessariamente terá o mesmo tom do MCU, mas definitivamente terá algumas das minhas sensibilidades. Ele até faz esse paralelo com a Marvel porque ele fez o Cavaleiro da Lua, tá, pessoal? Isso foi parte do meu discurso para eles. Este é o Mortal Kombat. Aqui a tradução tá muito literal, pessoal. Mas o que eles quiseram dizer aqui é nós temos pessoas arrancando rostos, arrancando os rostos dos outros, né? E também cuspindo fogo, não necessariamente respirando fogo. A tradução que ficou esquisita mesmo. É um universo estranho. Vamos abraçar um pouco dessa estranheza e vamos fazer uma sequência de Mortal Kombat que ninguém está esperando e que pode se infiltrar e surpreender todos. Ainda estamos muito no início desse processo, mas estou me divertindo com esse script. A parada aqui é a seguinte, mano. Ele realmente passa algumas informações interessantes aqui sobre eles trazerem coisas que vão surpreender e tal. mas esse é um ponto também bastante delicado porque quando ele menciona esse negócio de surpreender todo mundo, de imprevisibilidade, isso indica, pelo menos na nossa visão aqui, na minha pelo menos, né? Mudança em coisas que a gente vê nos jogos. Algumas coisas relacionadas à lore, talvez, de personagens, características de personagens e tal. A gente não sabe se é isso. Pode ser alguma coisa que eles vão querer mudar que realmente não vai impactar no que a gente conhece. porque, assim, é como a gente sempre fala, né, Alanis? É uma adaptação de um jogo que a gente conhece. A gente não quer que seja a mesma história senão a gente joga a bagaça do jogo. Mas o cerne da parada, o core ali, as principais características dos personagens, eles precisam manter. Então, apesar de ser um pouco delicado aqui, eu acredito que eles possam estar indo, sim, no caminho certo. Até mesmo, talvez, para poder arrumar algumas coisas de personagens que eles fizeram no primeiro filme. Levando em consideração o mais recente filme do Mortal Kombat, a gente percebe que algumas coisas eles seguraram bem ali. Então, você só vê uma bola de foco do Liu Kang, praticamente, ali. Você não vê os caras usando e abusando das habilidades e tudo mais. Tá certo que foi um filme sem muito recurso. Mas, em contrapartida, a gente vê ali alguns pontos muito específicos para onde eles abusaram, né? Liu Kang virando dragão, Deus fizeram os Anos Poderes de Gelo, né? O Raiden, mais ou menos, ali. Ele, o Deus do Travão, deveria ser o cara que faz coisas mais loucas ali, mas também ficou mais ou menos. E o Cabal correndo pra lá e pra cá que a câmera não consegue acompanhar. Alguns outros elementos a gente vê por cima. Mas, o que a gente não vê? Por exemplo, o Kung Lao pirando usando o teletransporte dele na luta. Na cena do Reiko, nem parece que ele tem poder. Talvez, eu acredito que ele queira arriscar mais nesse sentido de trazer as coisas loucas do universo Mortal Kombat, entendeu? Fazer os caras soltarem magia mesmo, como uns fatores de estranho ali, sabe? Os negócios que a gente não tá acostumado. Então, eu acredito que é nesse sentido que ele queira ir. Na verdade, é mais um desejo do que uma crença, né? Imprevisibilidade, eu gosto muito se for numa parada tipo Game of Thrones. Você não sabe quem vai morrer, sabe? Se for pra ser imprevisível nesse sentido, meu, só vai. Matar o Koyang no meio do filme, e aí a história século e o Kang, que não tem mais paninho. Pô, eu acho que ia ficar sensacional se fosse nesse sentido. Alanis, eles poderiam matar o Koyang no início do filme. Mata o Koyang no início do filme, desperta a raiva do Scorpion e faz ele voltar. Olha que coisa legal, mano. Exatamente, sabe? E aí o Koyang, pra não perder o ator, usa ele pra fazer o Ermac. Tá resolvido, sabe? Porque a gente já falou isso uma vez. A gente gosta do ator, mas a gente não gosta do personagem. E eu só espero também, Alanis, que esse negócio que ele comenta aqui nessa entrevista, né? E um Mortal Kombat que ninguém está esperando, né? Eu espero que esse trecho aqui queira dizer algo como, assim, uma parada inesperada dentro do torneio. Porque se não tiver o torneio de novo, pelo amor de Jesus... É pra ter Mortal Kombat, é pra ter gancho com um cara voando em média altura. Só não vai por barra de vida, né? Mas, assim, é pra ter loucura nas cenas de luta, é pra ter o torneio e é pra ter coisa inesperada, entendeu? É pra gente falar, caramba, mano, o maluco morreu, cacete. Como assim? E isso eu acho legal pra gente ver. É, meus amigos. Então, assim, só nos resta esperar aí agora por mais informações. Eu acredito que à medida que for passando o tempo, né, o Jeremy Slater, o Todd Garner, eles devem ir trazendo mais informações, apesar das filmagens só começarem no ano que vem ainda, no início do ano que vem. Mas eu acho que eles vão ficar dando pra gente esses gostinhos aí do que que tá acontecendo, talvez até mesmo escalações pro filme, quem vai fazer tal personagem. E é claro que a gente vai deixar vocês aqui muito bem informados sobre o que tá acontecendo, pessoal. Então agora a gente quer saber de você aí, querido inscrito que tá assistindo agora, o que vocês acharam dessa entrevista do Jeremias, cara. Tudo que ele comentou aqui, isso de certa forma deixa vocês animados e tal. Deixa aqui embaixo, cara, as suas opiniões nos comentários aí. A gente vai adorar ver de cada um de vocês. E, novamente, como sempre, né, não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos! Tchau, 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho